Música Olá, está no ar mais um Central do Esporte e conosco sempre a dupla do Esporte Sul, Diogo Vedo e Bruno Teste. Tudo bem, gurizada? Beleza, aqui no final de semana, marcado pelas festividades gaúchas, mas que teve vitórias e também derrotas dos nossos clubes e atletas, né Bruno? Vamos dar o pontapé inicial, então, mais um Central do Esporte. Começando, então, como tradicionalmente nós fazemos, com o futebol, com a Copa da Federação Gaúcha de Futebol Sub-19, afinal de contas, o Grandense estreou com derrota por 1 a 0 e agora precisa em casa reverter o resultado. Exatamente, Quintana, só recapitulando aí para os nossos telespectadores, né? No último programa trouxemos que o Grandense entraria em campo pela última rodada da Copa da Federação Gaúcha de Futebol, a fase de grupos, se classificou com a quarta melhor campanha geral e, com isso, pegou o Santo Ângelo nas oitavas de final da Copa. Fase mata-mata. E nesta primeira partida, lá nas missões, no estádio da Zona Sul, como tu falaste, Quintana, que o Grandense saiu atrás e agora vai ter que reverter essa desvantagem do primeiro duelo desta decisão. Próximo jogo, no estádio dos Eucalipos, o Rio Grandense tem que vencer por dois gols de diferença. Um novo 1 a 0 leva a decisão nas penalidades. Falando um pouquinho do duelo lá em Santo Ângelo, dois tempos distintos, Quintana. Rio Grandense sofreu o gol na primeira etapa de uma bola parada, aproximadamente 10 minutos de jogo, mas tinha as ações da partida, não sofreu o sufoco dos donos da casa. Chegou em algumas oportunidades na meta adversária, mas não conseguiu fazer o gol do empate. E no segundo tempo, como a gente costuma falar no futebol, parece que o campo inclinou, né? Só deu o Rio Grandense, inúmeras chances desperdiçadas. Pecou na finalização, como manifestou o técnico Lucas Fossati ao fim do duelo. Fez uma boa atuação, controlou os avanços, uma boa marcação, mas pecou no último toque, no toque a gol. E com isso, veio de Santo Ângelo derrotado por 1 a 0. Mas o que fica é aquele alento, Quintana. O próprio técnico Lucas Fossati comentava, após a partida, que justamente a atuação do Rio Grandense no segundo tempo, e também na primeira etapa, afinal, controlou o adversário mesmo jogando longe de casa, dá esse alento para o próximo jogo que o Rio Grandense tem em totais condições de reverter essa desvantagem 1 a 0 fora, diante da torcida aqui no Estádio Zocalipse. Fica aí esse alento do técnico do Rio Grandense e também da equipe por essa produção na segunda etapa, apesar do Rio Grandense já ter enfrentado três vezes o Santo Ângelo nessa competição, duas na fase de grupos e dois empates em 1 a 1. e 1 a 0 agora nessas oitavas de finais lá em Santo Ângelo. Isso daí também mostra o equilíbrio entre essas duas equipes, apontada pela gurizada lá do Rio Grandense como um grande adversário, o Santo Ângelo. Mas falando sobre esta partida, para também resumir tudo isso que eu falei aqui, vamos escutar o meio campista Wagner do Rio Grandense, que vem sendo um dos destaques desde o começo da temporada, é um dos cotados também para subir para o time de cima. No próximo ano ele fala desta partida lá em Santo Ângelo, desse domínio que teve o Rio Grandense, apesar disso volta com derrota e também já convoca a torcida para ser um fator diferencial no Estádio Zé Caliço no próximo domingo, onde o Rio Grandense joga a vaga, disputa a vaga nas quartas de final da competição. Eu acho que nós fizemos uma grande partida, acabamos infelizmente pecando um pouco na bola parada, que é um forte nosso, que a gente acaba treinando bastante. Mas eu acho que agora é trabalhar, tem uma semana aí para trabalhar bem, forte, com seriedade, atender as informações que o professor Lucas tem que passar aí, para se Deus quiser, juntamente com a nossa torcida, fazer um bom jogo em casa, e carimbar a classificação para as quartas. Próximo domingo vai ser muito importante não sofrer gols, né Wagner? E claro, o ataque tem que botar a bola na rede, o Periquito tem que fazer dois gols, que são resultados, com certeza, reversível. Com certeza, Bruno, eu acho que é reversível sim, ainda mais que a gente conta com o apoio da nossa torcida, né? Hoje em dia em dia em dia em dia, a gente conta com a presença de todos, para a gente tentar reverter esse resultado aí, que é muito importante para nós, para cada um de nossas carreiras. Para encerrar então, Wagner, convoca já o torcedor de imediato, né, para se fazer presente, no próximo domingão aí, apoiar o Rio Grandense para fazer história, né? Superar a competição do ano passado, que ficou nas oitavas, e chegar nas quartas de finais em 2014. Com certeza, Bruno, eu queria pedir que a torcida esmeraldina possa comparecer domingo, né, às 14h, no nosso itágio, para que a gente possa fazer um excelente jogo e encarimbar nossa classificação. Importante ouvir o jogador Vaguinho, para saber mais ou menos, ver o termômetro, de como que o grupo encarou essa derrota, afinal de contas, uma derrota dá um baque no time negativamente, a gente viu aqueles resultados, na fase anterior, onde o Rio Grandense perdeu uma partida de goleada para o Ipiranga, depois teve uma sequência de empate, o Lucas Fossati chegou a cogitar até pedir demissão, achando que o grupo já não estava conseguindo entender o trabalho dele, então, bacana ver esse sentimento de otimismo, afinal de contas, o Rio Grandense vai precisar do apoio da torcida, mas 1x0 é possível, sim, reverter em casa. E a Zica estava junto ontem, né, até o ônibus estragou da galera. Um domingo, para esquecer, podemos dizer assim, do Rio Grandense, após a partir do ônibus estragou ainda, tiveram que atrasar, não ficaram parados no meio da estrada, chegaram de madrugada aqui em Santa Maria, hoje já voltaram aos treinamentos, e estão toda essa semana dedicada a ajustar a casa para, no domingo, um jogo sem reparos, né, Quintana? Lembrando só mais uma vez a situação do Rio Grandense, com essa derrota de 1x0 na primeira partida, o Rio Grandense tem que vencer por dois gols de diferença, 2x0, 3x1 e assim por diante. Novo 1x0, mais a favor do Rio Grandense, decisão na marca da Cal, nas penalidades. Mais uma vez, convocando a torcida, não só o Wagner, como nós fazemos esse apelo aqui, torcedor Esmeraldino, fazer esse presente lá no estádio do Eucalibus, apoiar o Rio Grandense. Não só a atuação, Quintana, completando o teu comentário, não só a atuação do Rio Grandense traz esse alento, que o clube possa conseguir essa classificação, como também a campanha, né? Afinal, foi a segunda derrota do Rio Grandense em toda a competição, que o Rio Grandense vem fazendo uma grande campanha. Não só os números, como a atuação dentro de campo mostram sim que o Rio Grandense tem condições de fazer história, afinal, em 2013, o Rio Grandense parou nas oitavas de final. E se passar para as quartas, já está fazendo história, só que participação mais longe na competição gaúcha. Momento da torcida aí, então, seguir apoiando, né, Bruno? Já vem apoiando e fazer bonito. O resultado é perigoso, né? 2 a 1 para o Rio Grandense, dar a vaga para o Santo Ângelo, que é esse gol qualificado. Então, mais do que nunca, importância da galera ir até o estádio dos Eucalibus e empurrar a moçada do Rio Grandense, porque é um resultado perigoso. Então, o Rio Grandense não pode tomar gol para avançar. Exatamente. É vital não tomar gol e, mais ainda, tem que fazer dois gols no mínimo. Bom, o Internacional de Santa Maria, por outro lado, está eliminado da Copa FGF sub-19. O que temos de notícia do nosso glorioso Internacional de Santa Maria, Diogo? Se não tem notícia dentro do campo, né? A mobilização agora, lá no presidente Vargas, é só nos bastidores, na política. É a expectativa, né, Quintana? O Inter de Santa Maria, conforme alterou o estatuto, em agosto, agora, na primeira quinzena de outubro, renova-se o conselho. E aí, na segunda quinzena, no final de outubro, o presidente, para dois anos próximos, deve ser escolhido. E como a gente até veiculou uma entrevista com o Sérgio Savia na semana passada, o Heriberto Marqueta é o que todo mundo quer, que o presidente siga à frente do alvirubro de Santa Maria. E aí, sim, as definições do grupo, do futebol profissional, para 2015, deve acontecer. Momento de mobilização, conversa política, então, primeira quinzena de outubro, renova o conselho. E aí, no final do mês, aí, sim, as coisas começam a acontecer efetivamente no Inter de Santa Maria. Do futebol, eu levanto para ti e vamos para o vôlei, né? Afinal de contas, a VF venceu a primeira em casa. Verdade, Quintana. As meninas estavam precisando dessa vitória. E agora, na quinta partida, sexta partida, pelo estadual feminino-adulto, o time do Jean-Pierre e Chagas Ávila venceu os dois primeiros setes. A gente está vendo algumas imagens do jogo deste domingo à tarde no CDM, Centro Desportivo Municipal. A VF venceu o primeiro set por 25 a 23, o segundo por 27 a 25, mas deu chance para o azar. E aí, o Bento Vôlei venceu o terceiro e o quarto sete. Parecia que se repetiria aquela história que a gente viu na partida contra o Grêmio Náutico União na estreia em casa, em agosto. E aí, mas no final, para a alegria dos santamarienses, para quem foi ao CDM apoiar o time da cidade, vitória por 15 a 13 no quinto set, a segunda em seis partidas na competição, vitória do alívio. Isso foi um jogo dramático. Não se desestabilizou como na partida quando o Grêmio Náutico União, que foi apontado como treinador Jean-Pierre como um dos motivos que levaram a esta derrota. E agora, quanto bem, a equipe mostrou esse lado emocional, vamos dizer, o psicológico também. É a evolução, é verdade. Isso aí, Bruno, evoluiu, né? As meninas evoluíram nesse quesito que o jogo é difícil quando as bolas não começam a entrar, as coisas não começam a acontecer. Tu vai sentindo que a derrota vem se aproximando, mas ontem elas conseguiram reverter essa situação adversa. Então, de parabéns. É a segunda vitória. Em seis jogos, haviam vencido o time de passo fundo lá na segunda rodada. E agora, como o professor já havia destacado, é difícil, já não tem chance de ir até a final. São cinco equipes, as duas melhores fazem a final, depois os confrontos entre todas. Mas aí a VF está encaminhando e tem mais dois jogos. Volta a enfrentar o Bento Vôlei só no dia 26 de outubro e depois encerra contra a Sojipa, o estadual feminino adulto de vôlei. Então, do vôlei, nós vamos para o basquete, que a notícia também é positiva. O Corinthians venceu no Sub-17. Venceu também vitórias aqui em Santa Maria na sexta-feira à noite. O time Sub-17, que enfrentou o Clube Juvenil, também imagens aí na tela. Treinado pelo Ricardo Leal, o mestre e o professor Catila. Vitória tranquila, vamos dizer assim, porque o time de Santa Maria assumiu a ponta do marcador desde o início e construiu uma vitória importantíssima, 53 a 39 no final. Agora o Corinthians tem quatro vitórias e quatro derrotas no campeonato. O campeonato foi disputado por oito times do estado e os quatro melhores vão fazer o quadrangular final lá em novembro. Apesar dessas quatro derrotas, vale ressaltar que esta vitória sobre o Juvenil praticamente encaminhou a classificação corintiana. A equipe vem em altos e baixos na tabela, mas ficou próximo de seguir adiante na próxima fase. É verdade. Agora a próxima partida é contra o mesmo Juvenil, só que lá em Caxias, no dia 4 de outubro, e o professor Catila, que no final do jogo, teve que parar a partida e dar uma dura na molecada. Porque o esporte não tem, né, Quintana? Quando você está ganhando muito fácil, dá uma relaxada. E isso aconteceu. O professor parou o jogo, deu um puxão de orelha na meninada para não botar, perder essa vitória que vem sendo construída desde o início da partida. E ao final aí o professor fala ali, faz uma breve análise e comemora essa vitória. Vamos rodar então o professor Ricardo Leal Catila falando sobre esse quarto triunfo do time Alve Verde no Estadual Sub-17. A vitória é importantíssima para a gente encaminhar a classificação. Porém, faltou um pouco de ritmo de jogo para a gurizada. Acredito eu que nós temos duas semanas para a gente recuperar esse ritmo de jogo, porque é importante salientar que a equipe do Juvenil não vieram três principais atletas em função de outros compromissos. E esse jogo lá na casa deles, nós temos que trazer a vitória a qualquer custo para a gente encaminhar a nossa classificação. Então, apesar da vitória, que foi muito importante, nós precisamos colocar mais ritmo de jogo na gurizada do Corinthians. Para a gente encerrar então esse primeiro bloco, vamos falar agora de Muay Thai. Medalhas na Copa RS, a equipe Garratin, comandada pela professora Carolina de Moraes, foi agravada aí no final de semana, no sábado. É a segunda competição mais importante do ano, organizada pela Federação Gaúcha de Muay Thai Esportivo. É Eliana Albornoz, venceu a sua luta na categoria adulto feminino até 57 quilos. Aí o Matheus Machado, outro estreante, ficou em terceiro. E o Gia Fontana ficou em segundo. Medalhas da equipe da Garratin aqui de Santa Maria, lá em Gravataí. Mandando a tradição de bons resultados, independente do estilo de luta, Santa Maria está no pódio. Parabéns então aos vencedores. No próximo bloco nós temos o Mountain Bike, também temos o projeto da Sena que tenta, encerra hoje, a arrecadação de valores para disputar o Campeonato Brasileiro, levar toda a gurizada. Também temos notícias, já falei do Mountain Bike, que também temos o Futsal, com a Associação Amigos Rio Grandense. Então saia daí, voltamos em instantes. Há situações que acontecem além do mundo virtual. Desligue-se e não compartilhe esse vídeo. Oi, eu sou o Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão. Mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Segundo o Inca, há em torno de 500 mil pessoas com câncer no Brasil. Estima-se que em torno de 70% das crianças com câncer podem ser curadas. O Estado tem apresentado um declínio em óbitos por câncer entre as crianças. Infelizmente, o câncer ainda não tem cura, mas podemos amenizar a situação. Por isso pedimos a sua ajuda. Seja um amigo do CAC, apoie essa ideia e ganhe um selo do projeto. As doações podem ser feitas através de contas bancárias ou no local. Mais informações? Acesse o site ou ligue 3226 4949. Empresa Amiga tem este selo. Tem o seu. Voltamos ao Central do Esporte falando agora de canoagem. Nós vamos exibir uma reportagem porque encerra agora, à meia-noite, uma campanha de arrecadação para a hospedagem, alimentação dos atletas que vão disputar o Campeonato Brasileiro de Canoagem que começa amanhã. A viagem, na verdade, é amanhã para Curitiba e o campeonato começa na quinta-feira. Então, o pessoal que acompanha a reportagem e quiser colaborar com o projeto da cena, tenha até a meia-noite. Confira. Início de tarde, céu azul e Dona Ivone sentada. Admirando a vista? Não. Cuidando cada movimento. Ela faz questão de acompanhar as aulas de canoagem do filho. O projeto ajuda muito em tudo. A maneira de ele agir no colégio, ele melhorou bastante. Isso aí está sendo muito bom, tanto para ele como para todas as crianças aqui do bairro que vêm participar, que estão participando. Cauã é um dos 20 jovens do bairro Campestre, em Santa Maria, que fazem parte do projeto Remar, liderado pelos irmãos canoístas de Vago e Gilvã Ribeiro. Me ajudou a crescer em querer correr atrás dos meus objetivos. Coisa que, antes de começar a fazer canoagem, eu desistia muito fácil, porque eu não conseguia. Aí, na canoagem, me ajudou bastante a crescer, a lutar pelo que eu quero. As lições aprendidas aqui vão além da barragem de NOS. Para fazer parte dessa equipe, é preciso estar em dia com as notas na escola. Vai significar muito para mim, né? Melhorou tudo na escola, agora aqui também. A melhor coisa para mim é treinar, ao invés de ficar na rua. E até eu rodei dois anos, daí eu prometi que nunca mais ia rodar, por causa que aqui eles incentivam o estudo também. Não só o esporte, tem que estudar também. Incentivo no estudo, pensando lá na frente, na carreira de atleta. No dia 23 de setembro, a turma vai estar no Campeonato Nacional de Canoagem, na cidade de Curitiba, no Paraná. Mas isso se a equipe conseguir reunir os valores para arcar os custos da viagem. A associação não detém nenhum recurso público nem privado para esse campeonato, então a gente fez uma campanha para que a comunidade de Santa Maria esteja nos ajudando a arrecadar o recurso, que é um valor total de 14 mil, para tentar levar a equipe e representar a cidade no Campeonato Nacional. Se você quiser ajudar, as doações podem ser feitas em dinheiro, cartão de crédito ou boleto bancário. Basta acessar o site acena.com.br E depois, torcer para que os meninos de Santa Maria possam subir no lugar mais alto do pódio. Então, reforçando que essa campanha dura até a meia-noite de hoje, dia 22, na segunda-feira. Quem assistiu, infelizmente, pela internet, depois dos nossos canais do YouTube, não vão poder colaborar com essa campanha da cena, Diogo. É, era 13.780 o valor total que a campanha da Vaquinha VIP, que é um site que arrecada a fundos, tentou angariar aí. 1.330 hoje, Quintana. Acho que 10%, né? Pouco menos de 10%. Santa Maria deveria ajudar mais esses nossos atletas campeões da canoagem. Eu conversei com o Givago também, que é um dos grandes mentores, ao lado do Gilvan, que falou aí na reportagem, projetando essa participação santamariense em Curitiba. São 20 atletas da Associação Santamariense de Esportes Náuticos, a cena, brigando por medalhas lá em Curitiba. Sete deles já ganham o Bolsa Atleta, né? E outros 13, então, vão ser custeados pela equipe, que, enfim, mesmo sem conseguir a grana, vai a Curitiba brigar por medalhas. Vamos ouvir, então, o que o Givago Ribeiro fala a respeito dessa preparação para o Campeonato Brasileiro de Canoagem. A nossa expectativa é grande, né? Temos aí disputa de várias vagas na seleção também, são três vagas na seleção, pelo menos. Disputa também da vaga para os Jogos Pelo-Americanos em Toronto, né? E a gurizada mais jovem na categoria de base, buscando ascensão, então, na canoagem, desde a categoria infantil até a categoria júnior. Então, graças a Deus, time completo. Estamos indo para, desde 2001, que Santa Maria não conseguia uma equipe tão grande assim. E agora, graças a toda a campanha que a Sena moveu junto à comunidade, a gente está conseguindo, então, ir a Curitiba e almejar esses grandes resultados. E o pensamento aí com a equipe agora no K4, pela primeira vez vem treinando junto, também de otimismo para conseguir ter um bom resultado, né? Sem dúvida, né? É um sonho que se realiza aqui na cidade, em conseguir ter esse K4, né? Buscando o título, assegurar o título nacional. Já somos tricampeões brasileiros, agora um K4 nato aqui da Sena, né? Para buscar, então, aí o tetracampeonato e depois vir desafiar aqui os gaúchos também na disputa do K4, nas provas que a gente está organizando no nível estadual. Diogo, explique para os nossos telespectadores o que seria o K4. Kayak, K1, uma pessoa, K2, duas, K4, são quatro atletas e a Sena, então, há dois meses, pela primeira vez, conseguiu reunir todos os quatro atletas aqui em Santa Maria para treinar. São eles, o Givago, o Gilvan, o Alexandre Stank, que também é daqui de Santa Maria, e eles resgataram, né? Fizeram a contratação. Vinícius dos Santos de Caxias do Sul, menino de 19 anos, veio para a cidade para treinar, para se preparar, especificamente para esse brasileiro, junto com a equipe da Sena. Então, eles vão em busca da manutenção do título, né? Nos mil e nos duzentos metros, eles são campeões brasileiros a Sena aí no K4, que o Givago destaca ainda, que é o quarto título que eles buscam, e são os atuais campeões. Para encerrar essa questão de arrecadação de recursos, Bruno, Rafael Bertagnoli também não competiu no fim de semana pela moto velocidade, pela questão justamente financeira. Uma nota triste, né, Quintana? Como a Sena aí passa dificuldades, angariando fundos aí para custear essas competições, Rafael Bertagnoli também, né? Era para ter entrado na pista lá em Goiânia, neste domingo, mas por conta dessas dificuldades financeiras, não conseguiu viajar e ficou fora desta quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. Bertagnoli, desde que entrou no MotoGP 1000, faz três temporadas com essa, é a primeira corrida que infelizmente acontece isso, dele não participar por questões financeiras. Ele tem um grupo de apoiadores, mas em todas as etapas ele completava, com o dinheiro do próprio bolso, o recurso necessário, mas essa, como ele mesmo falou, que não deu, chegou no seu limite, agora fica a torcida para as próximas etapas. Teremos mais três etapas e o Bertagnoli só confirmou a participação em Santa Cruz do Sul, justamente por ser perto de Santa Maria, o custo baixo de viagem. Então fica a nossa torcida também, né? E aquele apelo, quem quiser ajudar o Bertagnoli, fala conosco do Esporte Sul, aqui o pessoal do Central de Esportes, com certeza vão passar para o Bertagnoli aí. Todas as juntas são bem-vindas em qualquer esporte. Passando essa nota de lamentação, eu falo de um pessoal que foi para a Alegrete, na semana justamente de comemoração da Semana Farroupilha, mas não foi lá para o maior desfile do Estado, foi na verdade para andar num outro tipo de adereço, do cavalo para a bicicleta. Exatamente, às vezes eles desfilaram no cavalo, desfilaram nas bicicletas, né, Quintana? Cerca de 70 atletas de todas as cidades do Estado e Santa Maria marcando presença forte, né? Aproximadamente 20 competidores são aqui da cidade e destaques também santamarienses lá nessa competição. A quinta etapa da Copa Coração do Rio Grande, The Moton Bike, que é promovida pela Lucatelli Bikes aqui de Santa Maria e também foi válida pela sexta etapa da Copa União, ou seja, foi uma prova dupla esta realizada lá em Alegrete. Vale destacar na categoria Elite, dobradinha santamariense. Pablo Lucatelli, que já vamos escutar aí, ele também é um dos organizadores da prova, chegou em primeiro e em segundo lugar o Fernando Ribeiro. Então, vão brigar pau a pau nessas duas provas, na Coração do Rio Grande e também na Copa União pela liderança, pelo título da temporada. Essas duas provas só tem mais uma etapa decisão agora no restante do ano. Mas vamos escutar então o Pablo Lucatelli, um organizador da Copa Coração do Rio Grande, falando sobre esta Copa lá em Alegrete. A quinta etapa deu um bom número de atletas e num domingo maravilhoso de sol, né? Que é todo mundo se divertindo e aproveitando o esporte da melhor forma. Além dos ingredientes normais, ainda tem um pouquinho de barro lá na pista. Mas foi acima das expectativas essa quinta etapa pelo número de atletas e também pelo nível técnico desses atletas que vieram aqui de diversas cidades. Teve pessoal aí de Cachoeirinha, de Livramento, de Uruguaiana, de Cachoeira do Sul, de Candelária. Então, com essa união, com a Copa União, juntou um público mais diversificado ainda do que a Copa Coração do Rio Grande fazia. Mas o que eu diria assim que fica marcando essa etapa foi um belo domingo de sol e muita gente se divertindo lá na Alegrete. Aí perto do Tia do Gaúcho, tivemos vários atletas lá meio que fruchados na premiação, teve um negócio bem diferenciado nesse final de semana. Então, eu diria assim que todos os objetivos foram alcançados até superados as expectativas. Mas o fim de semana também não foi só de vitórias. Afinal de contas, a Associação Amigos Rio Grandense perdeu no Futsal Sub-20. É, duelo pela penúltima rodada da primeira fase estadual Sub-20. A Associação Amigos do Rio Grandense viajou a Sanandúv, onde enfrentou a ADF, essa equipe que se manteve invicta, fez 9x0 no time Santamarense. A equipe começou bem a primeira etapa, estava perdendo 2x0, mas daí tomou três gols em apenas um intervalo de um minuto, né, Quintana? Daí desandou o carreto, a equipe acabou perdendo de 9x0. Penúltima rodada e agora entra pressionada, né, na última rodada, na próxima semana, para buscar essa classificação. E o detalhe é que não depende só de suas forças, né. Tem que torcer para o empate ou derrota da Age, que enfrenta a Açoeva, e derrota do América de Tapera, e claro, venceu seu compromisso fora de casa contra o Salto do Jacuí. Vencendo esses resultados paralelos, beneficiando o time Santamarense, está classificado para a segunda fase do estadual Sub-20. Essa base da equipe, que ano passado ficou entre as oito melhores do estado, busca repetir isso novamente em 2014. Então, partida fundamental para a sequência da competição, vitória, só a vitória interessa da Aéreo sobre o Salto do Jacuí na última rodada, também torcendo para os seus resultados paralelos. E também tem uma entrevista do técnico Lucas Belo, que fala sobre esse panorama e a importância desse jogo decisivo na última rodada. O jogo lá foi muito difícil. A gente conseguiu, no primeiro tempo, segurar o jogo até, faltando uns três minutos para acabar, estava 0 a 0. A gente conseguiu criar algumas chances de gols, foram umas cinco ou seis, assim, claras. Só que a gente não conseguiu converter e eles têm uma qualidade muito fora do normal. Não é à toa que eles jogaram quatro jogos em três dias, mas eles sabem do potencial que eles têm. O trabalho realizado pelo professor Paulinho lá, então, a gente conseguiu até certo ponto. Enquanto deu, nós estávamos com sete jogadores de linha, a segurar a equipe deles e a gente conseguiu. Só que chegou um momento que não tinha mais. O Guzara estava sem perna e nós estávamos com todo o time de sub-17 em quadra. E querendo ou não, um sub-17 enfrentar uma equipe que joga a Série Ouro de Futsal e eliminou a favorita da CBF é outro nível. É diferente de pegar uma equipe sub-20 normal na semana, continuar treinando com o foco com a equipe sub-17, com a Cresce Mugardinho que volta da suspensão, o Choraca também volta da suspensão e mais o Bevilaco e o Feijão que estavam treinando. E para tentar chegar lá em salto e conseguir fazer um jogo legal, ganhar o jogo lá. A gente sabe que é difícil, mesmo a equipe deles já estando fora, porque lá a quadrinha é pequena e a torcida apoia bastante. E a equipe deles não, a equipe saca, até me surpreendeu a classificação que eles estão agora. Então, com certeza, vai ser um jogo muito difícil lá e a semana vai ser essa, focada bastante em relação ao sub-20. Para encerrar, então, quem quiser saber mais notícias do esporte? Acessa lá esportesul.com, tem notícia ainda da taça SM Corinthians de futsal feminino, tem todas as informações do esporte da cidade, ser santos e por aí vai. Beleza, então. E para encerrarmos as informações, o programa sempre é bastante movimentado, sempre é bastante cuidado, afinal de contas, é tudo o que acontece no fim de semana, ainda a previsão dos eventos do esporte que ocorrem nessa semana. Vamos conferir a agenda, então? A partir da quinta-feira, dia 25 a 28 de setembro, próximo domingo, ocorre o Brasileiro de Canoagem em Curitiba, no Paraná. E a equipe da Sena representa mais uma vez Santa Maria. Também na quinta-feira, dia 25 de setembro, a Associação Santa Mariense de Handebol volta às quadras pela Liga Nacional de Handebol quando enfrenta a Univale de Balneário Camburu, às 8 horas da noite, no Centro Desportivo Municipal. E no sábado, o compromisso da Associação Santa Mariense de Handebol é contra a DJF, de Juiz de Fora, às 6 horas da tarde, também no CDM. Já no domingo, dia 28 de setembro, o Rio Grandense enfrenta o Santo Ângelo pela partida de volta das oitavas de final da Copa Federação de Futebol Sub-19. A partida acontece às 2 horas da tarde, no estádio Doze Eucalibus. Pelo futsal, estadual Sub-20, a Associação Amigos do Rio Grandense viaja a Salto do Jacqui, onde enfrenta os donos da casa na rodada decisiva, às 5 horas da tarde. E também no domingão, ocorre a Copa Santa Cruz de Jiu-Jitsu, sinto e mais uma vez os atletas de Santa Maria marcam em presença lá em Santa Cruz do Sul, a partir das 10 horas da manhã. Feito então, gurizada? Isso aí, passada a régua. Beleza, sempre uma honra. Vamos ficar na expectativa então dos resultados desta agenda para a segunda que vem a gente estar comentando aqui no Central do Esporte. Até mais então, brigadão, Diogo, Bruno. Até a próxima semana, o Central do Esporte fica por aqui. Lembrando que você pode rever o Central na íntegra no nosso canal do YouTube no InfraOnline, também os fragmentos do programa no canal da Gurizada no Esporte do Sul. Voltamos na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri